Essa é mais um lançamento em exclusividade, exclusividade do DJ Josiel Pedra, sempre inovando a sequência prestigiada. Te liga aí DJ, que essa é mais uma exclusividade do Estúdio Tropical das Pedras, Estúdio Tropical das Pedras, do Comando Total, Josiel Pedra. Mais uma exclusiva que toca só aqui, na sequência prestigiada, na sequência prestigiada. Exclusividades e lançamentos, você encontra aqui, Estúdio Tropical das Pedras, com o Comando Total, DJ Josiel Pedra. Exclusividade e lançamentos, você encontra aqui, Estúdio Tropical das Pedras, com uma qualidade, Hotstar Records. Essa é mais uma exclusiva do Estúdio Tropical das Pedras, a marca oficial do reggae. Essa é mais um lançamento em exclusividade, exclusividade do DJ Josiel Pedra, sempre inovando a sequência prestigiada. Estúdio Tropical das Pedras, com o Comando Total, DJ Josiel Pedra, sempre inovando a sequência prestigiada.